Nas imagens é possível ver os danos causados ao prédio público. Janelas danificadas, porta amassada, ar-condicionado arrancado. Testemunhas relataram que notaram duas pessoas pulando o muro dos fundos aqui da unidade. Com essa invasão, é a segunda vez que esse mesmo prédio sofre com ataques de vândalos. O espaço estava em fase final de reforma para receber o projeto Algodão Doce, que trabalha com crianças do município. O caso será investigado pela Polícia Civil.